A missa em celebração de Corpus Christi aconteceu em frente ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Milhares de pessoas participaram da celebração. São fiéis de cidades como Araguari, Cascalho Rico, Estrela do Sul, Topassiguara, Arapurã, Indianópolis, Monte Alegre, Grupe Ara e Uberlândia. Além dos fiéis, padres e diáconos de cidades que compõem a diocese participaram da missa. Essa solenidade da igreja recorda a todos nós a presença de Cristo. E nós queremos levar, depois, após a missa, levar esse Cristo ressuscitado, segundo a nossa fé, para correr pelas ruas da cidade. Esse Cristo que precisa entrar em tantos espaços, seja na família, porque nós hoje estamos celebrando o jubileu das famílias, seja no Congresso, num país que está dilacerado com tanta divisão e com tantos problemas, com tanta imoralidade. Então, que esse Cristo ressuscitado entre também lá no Congresso e não fique só lá crucificado numa parede. Um dos momentos mais emocionantes foi a entrada da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nossa fé, ela é reforçada através do momento em que você recebe o corpo e o sangue de Jesus. Nós estamos de Araguari e viemos de ônibus até aqui para participar dessa grande celebração, que para nós é uma riqueza a nossa religião. O povo brasileiro precisa desse momento. É o momento que nós vamos receber Jesus. Neste momento, é o sangue e o corpo de Jesus. Eu fico muito agradecida. Após a celebração, as pessoas saíram em procissão pela região central de Uberlândia, até a Praça Tubalvilela. A bênção solene de encerramento acontece na Catedral Santa Teresinha.